E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do TeclaSap. De que forma você pronuncia o nome dessa marca? Os vídeos de exemplo aqui no TeclaSap sempre tem legenda. Para ativá-las, leia as instruções na descrição desse vídeo. Aprendeu algo novo? Curta e compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. A gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.